Quem é esse cara que tá jogando aqui, velho? Então, eu não vou comprar os baratos da DLC não, velho. Eu acho muito inútil, velho. Eu acho que nós deveríamos dividir em dois grupos. E cobrir mais o arco. Boa ideia. É. Só pode ser um arco, velho. Meu geniço. Ok, não foi. Foi um braço. Ela fez o braço do Doomfist. O que eu gostei de fazer para seus pequenos projetos de pet não custa por nada? Minha trabalho incrível e fantástico é custa de todos os dias, e você sabe isso. Ou seja, sua qualidade de controle é maluco, e você sabe isso. Ou talvez não deixe os demônios te atraparem tão bem. O que é. Eu sou realmente donada. É um trabalho de arte. Ah, então você é um artista agora, huh? Sim, eu sou. Tenho algumas perguntas, pequeno-pão? Minha granda mãe foi chamada de .45 calibre virtuoso, legendário gunsman. Eu espero que seja como ela algum dia. Um artista e um relógio. Então, o ataque é direto do Red Dead Redemption, né, velho? O que eu creio é um artista. Se é uma arma, ou um pão de ferro de ferro, para cozinhar a carne. Tem mais perguntas? Hum? Um pequeno chique. Eu vou pegar minha perda agora. Também? Mas fumar todo mundo quer sair do ambiente, velho. Eu te vejo no fundo do Clifor. Claro. O que você vai fazer? Eu tenho que desligar as canas. Eu te deixo saber. Ei, você tem mais perguntas? Eu melhor lhe perguntar agora. Bem, eu não posso ler muito. Uh, sim. Ei, ei. Eu tenho um novo arma para você. PUNCHLINE. HELTER-SKELTER. Ok. Deixa eu ver qual que é essa parada aí. PUNCHLINE. Corre solto dando golpes poderosos e soco foguete. Dá até para montar nele e se mover. Que? Se o Devil Breaker compensa a falta de alcance com o maior poder de perfuração. Use para quebrar a proteção dos inimigos. PUNCHLINE. Vamos testar o Punch... o Punch Line aqui. E esse aqui. Ué. E esse aqui também. E um desse aqui. E um desse aqui. E agora vamos pegar mais um Arbe Azul. Porque sim. Aqui. Coloca os bracinhos aí. Ahn... Esse aqui é o da bagaça de segurar, né? Olha esse aqui. Pega esse aqui. É bom para colocar uns... Caraca, velho. De 1.800 para 35.000, velho. Caraca, a inflação chegou aqui mesmo, velho. Não tem como não, mano. A inflação chegou com tudo, maluco. Cacetada, mano. No chão segura Y. 20.000 para isso, velho. E aí que peguei já, bicho. Por isso é menos doloroso o medo de compra. Por que? Você está com dor, velho. Você está ficando incomodado com a Nico? Ela está te intimando? Tudo bem, vá sair. Ela fica toda esquisita. Ela está fazendo papel de gatinha dela, velho. Gatinha do jogo agora, velho. Nira o gatinha, ela é a gatinha, velho. Que porra é essa? É um negócio de pulo. Preso por Kabon. Parar sobre as plataformas acesas com chamas vermelhas quando não houver inimigos por perto, fará as chamas ficarem azuis. revelando pontos de apoio macabro no ar. É, tem que vermelha um ponto de apoio macabro com o RB e tal. Esquece o negócio de puxar lá. Que tinha no 4 também. Pois é, acabou setembro e o cara perdeu o braço, velho. Foda. Esponte! Obrigada pela porta. Seguem os tempos. Esponte! Queria sair dessa parte. Esponha mais! Esponha mais! Esponha mais! Eu acho que eu vou lidar com o próximo. Tem que começar em algum lugar. Tem que começar em algum lugar. Ok, vamos lá. Fazer o trabalho de floricultura aqui do jogo. Como é que eu pego aquele do outro lado ali? Acho que nem da. Vamos lá. 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 O que eu fiz com o meu braço? Eu não faço a melhor ideia. É só vou mudar. É só vou mudar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estrelando Lost Connection, que porra é essa? Tá aparecendo a minha tela aqui Que porra é essa? Tô jogando com outra pessoa por acaso? Pera, deixa eu ir nesse lado aqui primeiro Hum, como ir ali? Tem que ir ali... Apoio macabro, pressione RBB para após atacar um mal, os pontos de apoio macabro podem ser revelados acertar esses pontos Ah, tá bom, calma aí jogo Vamos subir aqui, dá Tem que estar cruel aqui Vamos subir aqui Outro negócio aqui Ahem Calma aí gente, RAPDEX Números aleatórios me ligando Pronto Ai ai, difícil O que que é isso? Ué Hummm Pressione RBB após atacar um alvo? Pressione RBB após atacar um alvo? Pressione RBB após atacar um alvo? Que alvo que ando para atacar? O que o do 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 do? Pô, então podia estar ali ao invés de atacar, tiro Não bati Coágulos de árvore demoníaca Algumas raízes da árvore demoníaca tem coágulos de sangue Destruam-os para obter árvores vermelhos Destruídos coágulos também podem abrir novos caminhos Ou acionar algo nas proximidades Oh, ótimo! Agora as raízes estão no meu caminho Tá, já moro Tá safe Olá, amiguinho! Tudo bem? Badass! Essas raízes devem estar vindo de algum lugar Tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-t Eu ia falar que por que estou tocando música de mentira em mim? Eu ia falar que por que estou tocando música de mentira em mim? Vamos lá! Vamos lá! Ativadilada Ah, maldito! Como ousas quebrar o meu combo, criatura? Eu botei esse braço aqui porque ele me dá pontos de combo de graça. Nossa! Slow motion faz a diferença pra caralho! Foi bonito pra caralho isso ali! Isso é louco! Slow motion faz muita diferença! Tira o capuz, velho! Tira o capuz, Nero! 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 Tira o capuz! O que você disse? Nero! Tira o capuz! Puta que pariu, Nero! Tira o capuz... Tira o capuz! Palabra! Tira o capuz! Tira o capuz! Preciso de me lutar! Tira o capuz! Vamos lá! Sai do caminho! Uh! Eu preciso de braço! Foda-se, vou jogar maneio atrás do jogo Mas aquele bracinho do soco que vai junto é muito bom O melhor jeito de fazer combo é você variando os golpes Então, tipo, tem um negócio que fica batendo o tempo inteiro Ajuda você a segurar o seu combo Vou pra cá, meu Bingo! Bingo por que, bicho? Tá jogando bingo com quem? Bingo! Tem um negócio brilhando ali em cima, hein? Eu não sei o que é, mas eu quero Vindo Eu vou sair embora, socorro Eita ferro Aí é perturbador Ah não, é os caras da tesoura do primeiro jogo Ah não, mano Não, não, não Quem teve dentro desse bicho de volta, mano Desvio de aniquilação, death scissors Não, velho Esse bicho é chato pra caralho Ainda bem que ele foi embora Eu não gosto dele Obrigado, bicho Obrigado por ouvir meu pedido Sim Eu tenho um arma Eu tenho um braço Eu tenho um arma Eu tenho um braço 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 Sai daqui! Chato pra baralho, velho. Será que é preciso zerar o jogo no início e derrotar o cara lá? Eu acho que não, porque se eu estivesse pelo menos tirando o dano, aquela proteção dele, ele ia pelo menos descer um pouquinho ali na hora que você trava a mira no negócio, e não descia de jeito nenhum, e eu bati bastante. Então acho que não tem não. Quando tem a opção de você fazer isso, é legal também. Vamos ver se alguém consegue. Seria engraçado. Yes! Peguei o braço legal de novo. Sem força, você não pode proteger qualquer coisa. Eu sei isso. Foda, tem que gastar moeda ainda? Porra, Nico. Eu já pago pra ligar pra você e ainda tem que pagar Orb, né, velho? Foda. What the fuck, velho? Como que essa van tá inteira? Como que essa van tá inteira, maluco? E aí, é um momento que a gente todo gosta. A musiquinha, ó. Com Nico de fundo, aquele momento maravilhoso. Pega salto duplo. E aí, socorro. Só isso que eu queria fazer, só. Mas pode botar a Elisa de fundo com essa música, velho. Caraca, se eu estivesse jogando Dark Souls, eu ia falar que era aquele boss do 3. Aquele boss do 3 que é uma árvore gigante. Que porra, muito parecido, né? Alô pra caralho, meus amigos. Artemis, corrupção iluminadora. Que linda, maravilhosa. Que linda, maravilhosa. O que? Não tem chit chat ou monologue? Só chegando até o ponto, hein? Assim que é bom. Ah, que coisa horrível! Mata com fogo! Espera aí, meu olho tá coçando, minha filha. Calma aí, só um segundo. Pronto. Qualquer coisa diferente por mim. Vai lá! Vá lá! Vou abusar desse braço aqui pra caralho! Tem nem vergonha. Não! Eu explodiu meu braço. Aperte-se! Achei nem explodiu o outro, cadê o outro braço? Calma ai, estou muito confuso. Sem braço é wipe. Achei! Achei! Sua voz é silenciosa. Como que eu te feche? Tomei! Tomei não. Tomei, cheio de saúde. Caralho! Ainda não acabou, só acaba quando minha vida chega em zero. Minha vida ainda não chegou em zero, otário. Toma bala, toma bala, toma bala. De prima, caralho! Toma! Dei dois tiros nela, como que eu matei na bala? Foi só um. Que isso? É a Lady, mano? Que isso, Lady? Que isso, Lady? Meu amigo, socorro. Nossa, nossa, hein? Ainda bem que está coberta. Seja lá do que seja isso. Essa é a Lady. Você conhece ela? Desde os meus dias de armas. Ah, o que? Não acredito que você fez isso para curiar. Eu vou ter que dizer, cara. É, né? Eu estou brincando. Ei, solta a caixa. Não faça nada que eu não faria. Chica-fau-well, chica-fau-well. O Niko caiu na vila com o peixe-fuzila, né? É, então. Coberto por um líquido branco e suspeito ainda. S, 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 S. O que é S, pô? Foi bonito pra caralho, velho. Nossa, velho! Mano, quem é esse cara, velho? O cara parece que jogou Devil May Cry 5 a vida inteira, né, velho? Você tá louco.